Olá, Fidel Alejandro Castro Ross nasceu em 13 de agosto de 1926 e faleceu em 25 de novembro de 2016, foi o principal líder da revolução cubana, Cuba é um país da América Central ele foi portanto presidente de Cuba, foi também primeiro-ministro e atualmente Cuba é governada por seu irmão Raul Castro, também Fidel foi primeiro-secretário do Partido Comunista ele nasceu em Biram, Holguin e morreu em Havana, Cuba, na noite de 25 de novembro de 2016 ele era advogado portanto, esse revolucionário cubano, que foi líder dessa revolução ele exerceu importantes cargos em seu país, sendo criticado duramente pela comunidade internacional por violação de direitos humanos em seu país até o ano de 2006, foi primeiro-secretário do Comitê Central do Partido Comunista mas, curiosamente, Castro nunca foi eleito, evidentemente, em eleições diretas ele também não permitia a criação de partidos em Cuba, que fizessem oposição a seu governo nem havia a chamada liberdade de imprensa pois, em Cuba, a liberdade de imprensa é muito pequena a crítica da comunidade internacional por violações de direitos humanos é bastante intensa mas, foi durante o governo de Castro que a ilha de Cuba alcançou índices altos de desenvolvimento humano bem como social e possui a menor taxa de mortalidade infantil de todas as Américas o analfabetismo foi erradicado bem como a desnustrição infantil segundo dados obtidos pela comunidade internacional e com tratamento gratuito para a comunidade cubana ele participou de lutas pelo fim do apartheid na África do Sul também no treinamento de médicos no Timor Leste como líder secretário-geral do Partido Comunista desde a sua fundação Fidel entregou o cargo em 2006 como foi dito, substituído pelo seu irmão Al Castro quando ele se retirou praticamente oficialmente da vida política do país já ganhou o prêmio ao livro de paz do Conselho Mundial da Paz em 2011 pela coexistência pacífica entre as nações e também possui uma personalidade que contribuiu para o desarmamento mundial segundo os organizadores desse prêmio ele também tinha o apelido de Fidelito pelos seus companheiros mas muitos de seus parentes estão exilados nos Estados Unidos os Estados Unidos recentemente tiveram um reatamento de relações com Cuba por meio do governo de Barack Obama Grato agora e e e e e e e Obrigado.